Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. E hoje eu acordei bem cedinho, fui comprar um pãozinho fresquinho, rabanada e pão de frios, naquela padaria que a gente ama, que ama de coração, tudo fresquinho, bem feitinho. E não dá pra deixar de tomar um café de boa qualidade. Esse aqui é o café Três Corações. Eu sempre tô mostrando algum café aqui, vários cafés pra vocês, né, que faz parte do meu dia a dia. E esse aqui não pode faltar em casa. Esse aqui é o Gourmet 100% Arábica Mogiana Paulista, tá? Das Três Corações. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Ele é um café com grão de 100% Arábica, cultivado com cuidado, desde a lavoura até chegar às suas xícaras. A linha Três Corações Gourmet proporciona uma experiência sensorial única ao degustar cafés especiais de origem, com altíssima qualidade e vindo das tradições e regiões cafeiras do Brasil, tá? A safra de origem dele é Mogiana Paulista. Com pelo menos 200 anos de tradição, a região da Mogiana Paulista se localiza no interior de São Paulo e é privilegiada para o cultivo de cafés especiais. O clima ideal somado de altitudes entre 90 e 100 mil e 50 metros resulta em uma bebida surpreendente. E eu vou falar pra vocês. Esse café é surpreendente. Tem um aroma tão suave. O sabor dele é de frutas cítricas e mel. O aroma dele é intenso, floral. Só que esse café não é forte. O corpo dele é médio. A acidez é média frutada. A doçura é intensa. E a torre é média. Esse café é um dos melhores cafés... Opa! É um dos melhores cafés da Três Corações que faz parte do meu dia a dia. Eu amo esse café gourmet aqui, ó. A embalagem dele aqui, ó. Eu já vou pela embalagem. É rosinha com lilás. É meio roxo aqui. Então, é isso aí, ó. Quando vocês for comprar um café diferenciado, procura esse aqui, ó. Três Corações Gourmet. E ele dá pra você comer, saborear com tudo. Aqui eu tenho hoje, tenho rabanada, tenho pãozinho bem fresquinho, tenho um pão de frios ali. E aí, vocês... Fica a escolha de vocês, tá? Mas ele combina com tudo. Com um bolo bem fresquinho. Nossa, cai super bem, tá bom? E ele realça a nossa manhã, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pra vocês como é que eu faço, tá? E tem mais um sabor que eu vou... Que eu vou fazer o vídeo pra vocês aí, dessa linha Gourmet da Três Corações, tá bom? Então, eu vou... Já aqueci aqui a minha água. E eu aqueço a água, deixo morna pra ir pra cafeteira, tá bom? Então, aí a gente vai fazer. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, o modo de fazer é 500... É... Ó... 500 ml de água, tá bom? Pra três chique... É... Pra três... Três colheres de café. Aí quem... Quiser fazer maior quantidade, é só dobrar a quantidade de colheres, tá? Então, aqui tá falando, ó... É... Aqueça... É... 500 ml de água mineral ou filtrada, sem deixar ferver. Acrescenta três colheres de sopa cheias, aproximadamente 40 gramas de pó, no coador ou no filtro, tá bom? Despeje a água lentamente em movimentos circulares, garantindo que todo o pó seja molhado, tá bom? Então, vamos lá. Ah, é... Consuma imediatamente ou guarde em uma garrafa térmica, por no máximo uma hora, tá bom? Sugerimos experimentar sem adoçar. Tem uma pituquinha aqui que tá tomando café sem adoçar. Ó... Vou abrir aqui. Nossa... Gente, eu falo pra vocês. Vale super a pena. Esse café é 250 gramas. Só que, ao abrir ele, você já sente o cheiro, que é um café diferenciado, um café de alta qualidade, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó... Três colheres de sopa. Vale super a pena. E eu paguei... Ele custa entre... Vai... Ele custa entre 13 reais, mais ou menos. Mas sabe quanto que eu tô pagando nesse café? Eu tô pagando 9,90. Então, vale super a pena você ter um... Ó, pessoal. O café ficou pronto. Eu tava gravando aqui com vocês e eu nem percebi. Ficou sem espaço na câmera aqui. Pra... Pra poder dar continuidade à gravação. Então, aqui, ó. Eu coloquei e dei... É... É... Dei um tempinho, assim, pra encher a cafeteira. Mexi bastante. Envolver bem a água com o café, tá? Porque mesmo na cafeteira tem que dar... É... Uma misturadinha pra poder envolver, tá bom? Aí... Agora eu coloquei aqui um pouquinho de açúcar. É... Aqui a gente só usa açúcar demerara. E eu vou colocar aqui um pouquinho de café pra vocês verem. Como esse café é bem incorporado. Olha, quentinho. Vale super a pena vocês... É... Comprar esse café... É... Pra vocês que... Quer começar a tomar um café diferenciado. Esse aqui é uma boa indicação. Esse café gourmet aqui, ó. 100% arábica. Ele... Ai, que delícia. Ele não é forte. Ele é suave. Ele é bem... Bem... Como é que se fala? Ele combina... É o que eu falei pra vocês. Ele combina com tudo. Ó, eu fiz um pãozinho aqui pra mim, ó. Com manteiga. Porque pra mim, de manhã... Olha só que pão bom. Hum... Tem que ter um pãozinho fresquinho com manteiga. Mas é manteiga mesmo, tá? Não é margarina. Hum... Olha só que café. Olha só a cor do café. Vale super a pena. É um... É um café totalmente diferenciado. Desses que a gente toma. Entendeu? Quer dizer, que eu tomava. Porque eu não tomo mais. Né? Eu só tomo café diferenciado. Eu vou atrás das promoções e compro. Hum... Super... Super bom. Vale super a pena. Então, é esse vídeo que eu vim fazer aqui hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa... Dessa dica que eu vim dar pra vocês desse café. E eu espero vocês no próximo vídeo. E eu vou ficar aqui com o meu café. Porque, olha... Tem uma rabanada bem fresquinha. A maior... Uma das melhores aqui em São Paulo. Tem pão de frios. Eu tô esperando as minhas gatinhas... As minhas filhas, né? Acordar pra tomar café. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e não se esqueçam de ativar o sininho. É... Pra receber todos os vídeos que estão vindo por aí. Tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau.